O Centro Avançado de Pesquisas desenvolveu uma estrutura de propriedade modelo onde são cultivadas seringueiras. É o que comprova os estudos feitos em Santa Helena desde 2002. Nessa área de pouco menos de 500 hectares foram plantadas 370 seringueiras. Poderiam ser plantadas mais 130, já que o espaço comporta. O centro Iapar trouxe essa variedade para cá, é via brasileenses, né? É a variedade da seringueira. Porque quando se fala em seringueira a gente fala lá do Amazônia, né? Pelo contrário, a nossa região, o Oeste do Paraná, também através das pesquisas nós estamos chegando à conclusão que vale a pena plantar e pode plantar que o agricultor vai ganhar dinheiro. As seringueiras são novas, mas produzem uma quantidade considerável de latex. Se o líquido branco for extraído pelo menos três vezes por semana, no fim do mês é possível obter até um quilo, que posteriormente pode ser transformado em borracha. O cultivo tem custo baixo e o valor de mercado do latex pode chegar a até 4 dólares o quilo. A seringueira é explorada durante dez meses do ano. Nos outros dois ela precisa passar por um processo de recuperação. Uma árvore permanece ativa durante 35 anos. E ao fim deste ciclo ainda é feito o aproveitamento da madeira para móveis e energia. E ela tem aquele processo, você tira de um lado, leva 10 anos. Depois de 10 anos você muda para esse outro lado. O que acontece? Depois de 10 anos você volta para esse que já regenerou. Você vai estar todo mês vendendo. Vamos lá. Vamos lá.